Hoje eu vou ensinar para vocês como é que faz um pudim na fria, tá? Então, forminha pequena, esquiminha, 3 ovos, 3 ovos de leite condensado e leite. Isso só, gente. Agora lá, estou preparando a calda, uma xícara de açúcar, tá? Depois eu não sei se você sabe para dar calda, mas aí eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Então, coloquei aqui inicialmente no fogo mais alto e vou mexendo aqui para a gente fazer a calda. Como não podia, um fogo é pequeno, eu botei só uma xícara, então uns 200 ml, mais ou menos, tá? Bom, a quantidade que tem aqui é mais ou menos equivalente a 200 ml, seria líquido, né? Mas a quantidade equivalente aqui é 50 gramas, mais ou menos, de açúcar. Pode ficar muito bonita, tá bom? É só esperar, tem um pouquinho de paciência. Daqui a pouco a gente vai acrescentar a água e eu vou mostrar como ela vai ficar linda no final, tá? Vocês podem usar, inclusive eu gosto dessas vaselinhas bem velhinhas, que é um pouco mais fácil. Aqui eu usei uma vaselinha de alumínio fininha, que é mais rápido, tá? Ele não gruda não, é só ficar mexendo para ajudar a diluir mais rápido. Aí o seguinte, vocês podem usar o açúcar cristal, eu usei aqui, aliás, vocês podem usar o açúcar refinado, eu usei o cristal, que é o que eu tinha aqui, mas pode ser o refinado, que é mais rápido ainda. Ó, gente, como tá lindo, tá acabando aqui já, tá quase no ponto. Bom, acho que já dá, vou colocar um pouquinho de água aqui. Vou colocar aqui mesmo a medida. Aqui, ó, de açúcar. Ó. E aí, nós não vamos, não é, a gente vai mexer, porque ele tem que soltar tudo. Aqui já deu aqui todo de mim. Se você gosta de uma calda mais empurrada, você coloca menos água, tá? E aí, ó, o que não vai ter a minha pôr de xícara? Quando a minha mãe, ela não é, ela não é, ela gosta mais de caldo, eu vou ter a xícara completa pra ficar uma calda mais fininha, tá? E aí, ó, deixa eu secar só um pouquinho pra não empurrar. Tá bom, essa calda, se não sabe fazer calda, deixa o maior do like aí, porque a calda não tá valendo. A gente vai passar agora, afinar esse peitinho. É super fácil, só com três ingredientes e na aertada. Três ingredientes. O leite condensado, vocês podem comprar, da preferência de vocês, três ovos inteiro e o leite tradicional. Vou usar esse aqui, que é um restinho que eu tenho aqui em casa, pra forma pequena, tá, gente? Lembrando, vocês podem medir, a minha não vai caber com a cestinha. Vou tirar a parte da cestinha e botar ela lá que dá. O leite, o leite, gente, basicamente, pra medida que eu tô fazendo, foram duas xícaras dessa, que é a mesma medida que eu usei pra fazer a calda, tá? Dá mais ou menos uns 500 ml, 450 ml, tá? A gente acrescenta aqui dentro do liquidificador os três ovos inteiros, junto com o leite e o nosso leite condensado. Tudo junto pra gente bater a mistura inteira. Bate bem, tá? Durante uns 12 a 13 minutos. Vou ir no freezer, hein? Vou dar mais uma passadinha aqui, né? Vai ficar bonito. Prontinho, olha que lindo. Então, a gente vai colocar o ingrediente aqui, certo? Pode encher, tá, gente? Olha que lindo. Perfeito, né? Bom, agora minha última dica pra que essa receita dê certo, é que a gente vai cobrir aqui com papel alumínio. Lembrando que a parte de ilhosa é pra dentro, tá? Deixei aqui, eu deixei ela pré-aquecendo 5 minutinhos, tá? Depois que ela pré-aquecer, a gente vai colocar aqui dentro por 50 minutos. E deixar a mão sempre pra trabalhar. Tirei a cestinha, tá? Tirei o cabinho. E ficou cobertinho assim, ó. Pra ela pré-aquecer, tirei, já coloquei aqui rapidinho e vou levar lá. E, ó, a minha só chega até 30 minutos, depois eu vou colocar mais 20 minutos, tá? Se focar, se não, você aumenta mais um pouquinho. Bom, agora pra cozinhar, eu fechei 180, tá, gente? Onde eu vou fazer 180, eu tirei, vou fazer isso, só pra pré-aquecer. E aí, vamos fechar, ele vai trabalhar. Cadê o nosso pudim? Bom, gente, antes de informar, passou aqui o tempinho certinho, né? Eu, ó, puxei aqui na... Descolei aqui das laterais, olha só como é que tá aqui, ó. Olha isso, Brasil! Ainda deixei aqui uma caldinha a mais pra fazer a maldade. Minha mãe gosta com bem calda. Gente, espero que vocês tenham gostado super fácil. Os três ingredientes, tenho certeza que se você tem mais pra aí, você vai tentar, porque é maravilhoso. Vou partir depois e mostrar pra vocês agora. Vou cortar aqui. Que bom, além de fazer, é comer, né? Vamos provar. Gente, Vamos ver a consistência. Não tem outra coisa pra pegar aqui, então, vou deixar ajeitar. Pra vocês verem. Olha isso, Brasil! Eita, parece que tá bom, hein? Vou botar aqui um pouquinho da calda. Tinha que ter uma espátula melhor, mas... Tá dando pra ver aí, gente. Ó, ó, ó! É isso! Obrigado.